Tipo assim, quem ganha essa parada aí é campeão, é beleza, mas tem outro campeonato, né? Tem tipo assim, outro regional, estadualzão... Não, estadual não, é só esse mesmo. É só esse? É temporada regular, aí vai pros play-offs, depois super-ball. O super-ball é o título máximo, é o único título que eles têm. Mas tipo assim, são o quê? Seis times? Não, são 32 times. 32 times? 32 times buscando um título único. Então uma galera fica aí no jejum... Ah, fica, fica. Normal? Normal, tem muito time de jejum. Tipo assim, então ganhar, ficar assim, sete anos sem ganhar nada? Nada? É normal, pô. Ah, José, uma coisinha ali não? Nada, nada, nada. Cara, deixa eu falar um bagulho. Tem time que nunca ganhou. Ah, não, mas aí também é normal, é tipo a Copa do Brasil, né? Isso aí eu tô acostumado, isso aí nem me assusta muito, não. Isso aí é realmente... Comparou super-ball com a Copa do Branco. É até normal, mas é normal, é tão difícil quanto. Tá bom, cara. Tá certo, tem que desafiar essa porra, tem que desafiar. O que tá acontecendo aí na parada? O cara desafiou a jogada, pô. Desafiou a jogada? É, se ele achar que foi roubado, foi prejudicado, ele desafia a jogada. Aí o juiz revê. No jogo? Dentro do jogo, é. Então, sei lá, fui roubado, descaradamente, na minha casa. Posso falar, o juiz vai lá e vê. Claro, tem vários juizes pra isso. Tem câmera? Mais sem câmera. Mais de quê? Porra, eu vou largar o futebol. Olha, eu não aguento mais. Tá revendo. Tive filha da puta. Vai virar, hein? Caralho. O que é isso aí? O que é isso? Eu vou te ensinar um novo esporte. Não, não, não. É futebol americano. Na novela. Não, na novela. Eu vou colocar na novela. Hoje é domingo, não tem novela. O que é isso? Não tem novela. É futebol americano, vô. Futebol americano. É o seguinte. Vamos começar pelo início. São quatro tempos de 15 minutos. Ah, então é rápido? Não, não. Não é rápido, não. Demora um pouco. Demora um pouco porque tem muito intervalo. Ah, tem. Tem muito intervalo. Tem muito intervalo? Então dá tempo de tirar uma sogaquinha e uma testando. Dá tempo de dormir um pouquinho. E aí é o seguinte, vô. São três... Vô? Que isso, moleque. É muita gente em campo, cara. É, são três times de 11, cara. Três times de 11? Não, só os titulares, né? Porque tem mais de 50 no elenco. Mais... Tô falando sério? Sério. Não, então se você trazer salário ali, amassar o conjunto dos caras... Ah, mas não tem isso de ação conjunta, não. Que isso, como é que eu vou pagar todo mundo assim, cara? Ah, paga em dia. Tem que vender coxinha demais, hein, irmão? Não, cara... Que isso, pô. Tem a fábrica de coxinha lá no time? Não tem isso, não. Que isso, como é que eu vou pagar todo mundo assim, cara? Pelo amor de Deus, cara. É muito dinheiro. Tá maluco? Um touchdown vale 7, né? Tu que entende demais. Não, um touchdown não. Não, um touchdown vale 6. Um touchdown vale 6. Não, mas você acabou de fazer, tá 7 a 0. Ah, não. Tá 7 a 0 porque é tipo... O touchdown é 6, depois tem um ponto extra que vale 1, entendeu? Aí fica 6 e 1, sabe? Não, mas vale 7, então. Não, não vale 7. Olha só, vamos... Vou ver se você entende. 6 primeiro e depois 1, entendeu? 6 e 1. Tipo a gente, pô. 6, depois 1, entendeu? Tu me chamou aqui pra ver a porta do Super Bowl. Eu tô te explicando. Vai ficar de me zoando, cara. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. É 6 a 0, porra, porra, porra. Que isso, cara? Essa televisão aí, essa televisão aí. Tu pagou ou tá devendo ainda? Babaca! Babacada, pô. Pô, babaca! Pô, nada a ver. Porra aí. Tá tremendo até hoje. Tremem mais, rapá! Nada a ver. O que porra é isso que tá acontecendo aí, irmão? Ah, show do intervalo, pô. Show do intervalo? O Maroon 5 vai tocar agora. Eles montam rapidinho o palco, vai o cantor, a banda, vai dançarino, cara. Cara, mas tem um shows mesmo? Tem um shows mesmo. E depois pra desmontar também é 2 minutos. Bum, rapidinho. Porque o jogo tem que começar, né? Aí tira tudo. Aí tira o palco, tira a caixa de som, sai todo mundo. Tira a caixa de som? É, tem que sair, cara. Senão vai começar a... Cara, e é rapidão o que tu falou? É, 1 minuto, 2 minutos. Abri. Cara, se fosse o Grêmio desmontar a caixa de som pro Ronaldinho, a gente não ia passar vergonha. Calma aí, cara. Como é que o Grêmio não vê essa parada? Os caras não vêem super bom, não? Pelo amor de Deus, cara. Tá se estressando. O que que é isso, meu filho? É o show, vô. Marron Five pra tocar. Uma banda de jogos. Quem é? Marron Five. Ele é bonito? Ele é legal? Ele canta bem? Ele canta bem. Ele... Vai entrar o Roberto Carlos? Não, Roberto Carlos não, vô. É só o Marron Five. Não, vai ter o Roberto Carlos? Não, não vai. Aí mais uns 10 minutinhos de show e aí... Nossa, que jogaço, moleque. Que jogaço. Aí, tu que entende mais de futebol americano e tal, estamos na final aí. Mas quem caiu? Quem caiu na NFL? Quem caiu não, cara. Não, porra. Quem caiu na NFL, quem foi o último? Cara, é porque não tem rebaixamento na NFL, entendeu? O último, ele pega a primeira escolha do draft no ano que vem, ou seja, ele ainda é beneficiado. É, o Antônio, seguinte, é... Não tem rebaixamento. Ninguém é rebaixado, todos iguais. Ninguém cai pra série B. Ninguém, não existe série B. E o último é beneficiado. É, porque ele pega a primeira escolha, ele pega normalmente um cara bom da universidade. O que que o Vasco tá fazendo jogando futebol, caralho? Tem que jogar essa porra, gente. Caralho, porra, vai tomar, porra. Que isso, mano? Pelo amor de Deus. Olha o jogo, Carlos. Ai, meu Deus. Toda hora é isso, cara. Que irado, moleque. Tem uns caras ali com a camisa do Corinthians. Creta e branca aqui, listradinho. Não, cara. Camisa do Corinthians é o quê, cara? É o juiz, é o árbitro? É o árbitro, porra. Então, a camisa do Corinthians é a mesma coisa. Ah, a camisa do Corinthians é a mesma coisa. Putulho, a gente ia encher aqui pra NFL, irmão. A gente ia se dar bem demais, irmão. Tem uns caras já tão lá, cara. Já vem o time lá, cara. Moleque, nesse Super Bowl aí. É final, né? Super Bowl é final. Mas como é que chega? Como é que chega o pessoal? Como é que é o caminho? É o seguinte, cara. São duas conferências. Conferências? Como se fossem duas chaves. Ah, duas chaves, ó. Dentro dessas conferências, tem as divisões. Quatro divisões. Como se fosse um grupo. Quatro divisões? Não, divisões. Vamos chamar de divisão que é mais fácil. Beleza, divisão. Quatro divisões. Aí o melhor dessas divisões, ele classifica direto, ele pula uma rodada. Ah, então meio que ele pula divisão. É, não é bem que pula divisão. Não, ele pula divisão. Pode falar, Rael. Dá teu papo. Pode falar comigo que eu entendo. Eu entendo esse linguajar melhor. Ele meio que... Ah, tá bom, ele pula. Pula divisão, pô. É isso que eu tô falando, cara. Assim que eu goste. Eu gostei desse esporte. Eu falei, eu olhei pro esporte e gostei. Por quê? Já descobri. Eu vou tipo, pô. É, touchdown, pô. Vamos, vamos. Tá quanto isso aí? Tá 27 a 21, pô. 27 a 21? Bom jogão. Eu perdi isso tudo de gol, meu, né? Não, porque não é gol. Nossa, nem o Pelé e o Pepe faziam tanto gol assim. Não, pô, que é o seguinte. O Pelé fazia 15 no máximo, assim. 27? Caraca. Nossa, moleque. O Tom Brady joga muito, cara. Que jogadaço. Tá aí há mó tempão, né, esse time aí? Tá há muito tempo. Tá há muito tempo. Mas ninguém tentou comprar, não? Porque o maluco joga demais, né, moleque? Não tem isso não, cara. Não tem esse negócio de comprar. Não tem isso não. Só quando acaba o contrato aí, você... Você não pode pagar pelo passe do cara? Não, não tem isso não, cara. Isso não é golfe de bom, não. Se eu vir um jogador... 50 milhões. Não, esquece a porra, cara. Não tem isso, cara. Não tem isso porque o Marcos Braz não tá aí. O que é isso, cara? Não tem porque a bandeira não financiou a pôr de um time rico pra cacete, irmão. Não, não, cara. O que é isso? Se ele quiser, compra do... Ah, que era o Brazier do Flamengo. Se ele for, ele paga. Ele paga na hora, ele vem pra cá com a Gisele, segura pro Rio. Calma, calma, calma. Porra, o bagulho é nosso. Calma, calma. O que tá maluco pode comprar? Quantos jogadores tem no Elenco de um time desse aí? Em torno de 50, cara. Mais ou menos. A média que você falou, né? Tipo, se uns tem 90, outros tem 20, 30, 100. O máximo é 53. O máximo, não pode ir além disso, não. Não, o máximo como assim? É o máximo, o limite. Não pode passar de 53. Se eu quiser, ah, vou de alô, comprei 17 jogadores num dia, aí outro dia 28. Não é bem assim, não, cara. Porque você não pode sair contratando todo mundo, não, cara. Ah, então, por exemplo, Super Bowl 2019. Veio meu time, fui campeão, peguei o melhor de cada time. Contratei 32 caras. Você não pode fazer isso, cara. Você não pode contratar os caras assim, não, cara. Mas se eu quiser ter 150 jogadores, cara. Mas não é assim, o máximo. Se quiser ter 200 jogadores, eu tenho dinheiro pra isso. Não é assim, cara. Tá querendo quebrar a regra. Pô, que esporte horroroso, moleque. Regra ridícula isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Pela, não tem novela hoje. O jogo vai começar. Pelo amor, moleque, eu dei uma porrada no meu próprio saco.